O atacante Bruno José desembarcou em Belo Horizonte na noite desta segunda-feira. Antes de assinar contrato com o Cruzeiro por quatro temporadas, ele passará por testes e exames médicos. Para ter o atacante de 21 anos em definitivo, a Raposa vai ceder ao Internacional mais um percentual dos direitos econômicos do meia Maurício, que se transferiu para a equipe gaúcha em outubro do ano passado. Se anunciado, Bruno José será o sexto reforço do Cruzeiro para a temporada 2021. Embora tivesse os direitos econômicos ligados ao Internacional, clube que o formou, Bruno José se destacou na última temporada pelo Brasil de Pelotas. Em 22 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências. Ele será a opção para o extremo de campo, assim como Felipe Augusto. Antes de chegar ao time de Pelotas, o atacante foi emprestado pelo Inter ao Botafogo de São Paulo em 2019 e ao CSA no início de 2020. Em Ribeirão Preto, foram 24 jogos e dois gols. Já em Maceió, Bruno José entrou em campo em nove oportunidades, mas não balançou a rede. Para registrar os contratos no Boletim Informativo Diário da CBF, o Cruzeiro terá de encerrar uma pendência na Câmara Nacional de Resoluções de Disputas, a CNRD, referente a uma dívida de 1,3 milhões de reais com o PSTC do Paraná. O clube foi punido por não repassar valores da venda do zagueiro Bruno Viana ao Olympiacos da Grécia, em agosto de 2016. Legenda Adriana Zanotto